E é bom que o Nani vem daqui o cara bota a mão na cara e ele não consegue atirar direito. É só hip-fight. É só hip-fight. É só hip-fight. Primeiro dia acho que os cara ficavam em 10 segundos com a mão na cara. Hardpoint. Secure o objetivo. Hardpoint identificado. Hardpoint lock down. O que? Hardpoint lost. É, no final que libera já vai tá do boco que o Nani tem. Hardpoint is secure. Hardpoint. É muito alfada, amigo. E a gente tem um passeio de temporada. Sempre tem um negócio novo de XP. Hardpoint. Hardpoint. Bag them. Ah, não. Eu não vou jogar... O que? Não iam jogar 10 segundos. Eu não vou jogar 10 segundos depois. A gente tem um golpe. A gente tem o cara livre. Do que é o cara livre? Hardpoint identificado. Mano, não. No final de semana eu peguei um level, um prestígio no W2C e o code é uma merda. Então iam pegar. É. Eu não sei o que está bom Eu não estou aguentando mais jogar aquele jogo ali Também depois que eu fiz isso eu parei de jogar Muito triste que ele viu ali Meu deus cara, eu só tomo velho Essa arma não está para jogar nesse mapa Olha os caras todos no hardpoint lá Mentira que eles ficaram ali Firebreak moving Firing sensored Hardpoint is secured Contesting hardpoint Hardpoint identified Hardpoint is secured Hostile UAV circling Fica bombarde Ai, esse cara está me matando muito rápido Fica bombarde 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 Ai não 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 Fica bombarde A gente está fazendo isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso E aí o 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